Chama! Chama! Vamos de China! Só do preso, negão! É mais uma da loja! A lojinha original, véi! Chega! Ô, Léo! Pra lojinha! Ela me disse que é miserável na cama e falou que eu vou me apaixonar Ela me disse que é miserável na cama e falou que eu vou me apaixonar Ó, no quarto do AP, bebê, eu vou te machucar, filha No quarto do motel, aham Vou te fazer chorar de quatro, é a posição de quatro, de quatro Vim, vim! Deixa a porra entrar! Galera do Guido, o canal dos pagucheiros É a lojinha original, é a Ridelas, vambora! Deixa a porra entrar! Deixa eu meter em você, deixa eu meter em você Toma, 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 toma! De quatro é a posição, de quatro é a porra Deixa a porra entrar! Toma, 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 toma! Deixa a porra entrar! Alegria, a cidade, vambora, quebra, alegria! Deixa a porra entrar! Só ele, só ele, só ele! Deixa a porra entrar! Alô Diego, meu barbeiro! Alô Will! Alô Tassio! Chega! Coruja a gravação! Chega! Pra loja! Chega! Chega! A lojinha original, véi, mais ou menos assim, ó Ela me disse que é miserável na cama e falou que eu vou me apaixonar Ela me disse que é miserável na cama e falou que vou me apaixonar Oh, no quarto do AP, eu vou te machucar, bebê No quarto do motel, vou te fazer chorar Fofoca Salvador, alô, Júnior, adeus, seu pagodão Deixa a porrida Toma, 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 toma Deixa a porrida Vem, vem, chama Deixa a porrida Ela toma, 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 toma Deixa a porrida Ela deixa meter, deixa meter de quatro, é a posição de quatro De quatro é a posição, de quatro é a posição Deixa a porrida É pra tocar no paredão, é a lojinha Deixa a porrida, é a lojinha Deixa a porrida Ela deixa meter, deixa meter, deixa meter Deixa a porrida Toma, 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 toma Deixa a porrida Vem, 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 vem Deixa a porrida Vem no swing, minha banda, vem no swing, minha banda é a redeira Ela me disse que é miserável na cama e falou que vou me apaixonar Ela me disse que é miserável na cama e falou que vou me apaixonar No quarto do AB, filha, eu vou te machucar, bebê No quarto do Motel, vou te fazer chorar, serra, autuar Alô de quatro é a posição, vem, vem Deixa a porrida Toma, 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 toma Vem, vem, deixa a porrida Swing é esse, cidade, quebra Deixa a porrida Toma, 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 toma Deixa a porrida Deixa eu meter, deixa eu meter, deixa eu meter Vem, 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 deixa a porrida Vie com a porrida Toma, 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 toma Deixa eu meter dida Vem, 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 vem Vem, chega Velozeaaaaaah XAMA Te pego por cima te pego por baixo Tu geme gostoso gritando Te pego por cima, te pego por baixo Tu geme gostoso gritando Vem, mãe gostosa Te pego por cima, te pego por baixo Do geme gostoso gritando, vá Mede só um pouquinho Mede gostosinho Mede só um pouquinho Mede gostosinho Mede só um pouquinho Mede gostosinho Mede só um pouquinho Eu boto, eu boto em você, eu boto em você, vai Eu boto gostosinho Eu boto gostosinho Eu boto gostosinho Eu boto, vem mãe, vem mãe Mede só um pouquinho Mede gostosinho Só voz, só voz, só voz, só voz Por cima te pego por baixo tus gemas gostoso gritando Te pego por cima te pego por baixo tus gemas gostoso gritando Vai te pego por cima te pego Vem mãe Eu te pego por cima te pego Vem, Vitorinha, vem gostosa Mexa um pouquinho, mexa o chuzinho Alô, Top Purg, Alô, Roquinho, brazo no frango Partiu, pizza, chega Mexa um pouquinho, mexa o chuzinho Faz a posição, faz a posição Faz a posição, eu boto gostosinho Eu boto gostosinho, eu boto gostosinho Eu boto gostosinho, vem, Vitorinha Mexa um pouquinho, mexa o chuzinho Vem, 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 aquela, 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 aquela Vem, mãe Eu boto gostosinho, eu boto gostosinho Eu boto gostosinho, eu boto longarinho Vem, mãe Mexa um pouquinho, mexa o chuzinho 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 Te pego por cima, te pego por baixo Eu tô gemendo gostoso Essa vai tocar na roça, é mais ou menos assim O bonde dela é pesado, olha com quem ela anda Com a Camila, a Carol e a Juliana O bonde dela é pesado, olha com quem ela anda Com a Fernanda, a Larissa e a Amanda Ela pega o base e a docente, fica maluquinha pra sentar Senta com a xerequinha, senta com a xerequinha Senta que senta novinha Senta com a xerequinha, senta com a xerequinha Senta com a xerequinha, senta com a xerequinha Senta, 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 senta Senta com a xerequinha, senta com a xerequinha Senta com a xerequinha, senta com a xerequinha Com quem ela anda, com a Fernanda, a Sambi lhe abanda Ela pega o baseado, acende e fica maluco Vitorinha, senta, senta com a xerequinha Senta, 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 Vitorinha Senta, Sambi, vai Senta com a xerequinha, senta com a xerequinha Senta, 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 que senta, novinho, vai, vai Senta, vai, senta, vai, senta Senta, 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 senta Segura a baixinha, segura a baixinha da viola Corulha, gravador Teteu Pagodão Lucas Magodão O Bonete Ook é Chega pra loja Abraça pro meu parceiro Tino Rodas O melhor de Fernando Santana, tem que respeitar Tino, Tino O bonde dela é pesado, olha com quem ela anda Com a Camila, a Ancalão e a Juliana O bote dela é pesado, olha com quem ela anda Com a Fernanda, a caniça Ela pega o baseado, acende e fica malo Senta, senta, senta Senta com a xerequinha Senta, 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 vem, 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 vem Senta com a xerequinha Senta, 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 senta É a loja, a loja original É a cidade, chega pra loja É mais uma da loja, bebê Viniciel, Viniciel, Viniciel Alô, Vini, chega Pra loja, Vini, é Atenção meninas, preste atenção Vamo lá no baile, vai rolar um paredão, baby Atenção meninas, preste atenção Que depois do baile vai rolar um socadão Soca, soca, socadeira Soca, soca, socadeira Soca, soca, socadeira Soca, soca, socadão É mais uma da loja, bebê É a renda, vai 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 E depois do baile vai rolar um sangue tem Oceca não, soca, soca, soca Uzi vestron, use vestron , vai 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 vai, Soca, soca, soca não, soca, soca, soca Soca, soca, soca Bota pagodão, ponto net Tem teu pagodão, aquele abraço Adelson, pagodão, empurra o sonegão Universal, pagodão, toda a família de Salvador Chega pra loja Sensual, bebê Atenção, meninas Preste atenção Vamo lá no baile vai rolar um paredão, bebê Atenção, meninas Preste atenção Que depois do baile vai rolar um sangue Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca Soca, soca Terrors Soca, soca, socadeira Soca, 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 socadeira Soca, soca, soca deira Soca, 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 soca dao A lojinha bebeu Solta, soca, 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 solta, solta, solta Solta, soca, 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 soca Soca, 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 soca Vem a loja de chinha Solta Toca o berrante, ele lasca Aí que modas, alô meu vaqueiro, véi, tamo junto Pega a visão aí ó, que a rei delas chegou, negão! Tem bateiro aí nessa zorra? Curu da gravação! Toma o moldes, aquele abraço, parceiro! Chega! Closet Outlet, alô Vitor Santos, o rei das filhas! Chega, chega, chega! Chavós, que gravações! Um abraço ao meu parceiro Caíque Modas! Chega! Pra loja! É mais uma da loja, bebê! É mais uma da loja, bebê! É mais uma da loja! É mais ou menos nessa pegada aqui ó! Mãozinha em cima, em cima! Rodou! Mãozinha em cima, em cima! Rodou! Mãozinho, o lacinho do vaqueiro em cima roda! Rodou! Mãozinha em cima, em cima! Rodou! Rodou! Aí eu sou vaqueiro véio Em Mielas quer sentar No meu cavalo Ela pula, pula! Sem parar! Eu sou vaqueiro véio Em Mielas quer sentar, sentar, sentar No meu cavalo Ela pula, pula, pula! Vai! Ela vem cavalgando, ela vem cavalgando, ela vem cavalgando, joga, joga Vai, 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 chama Ela vem cavalgando, cavalgando, deixa baixinho, deixa baixo, deixa baixo A mãozinha lá em cima, faz o lacinho do vaqueiro, o lacinho do vaqueiro, o lacinho do vaqueiro Aí, ó, mãozinha em cima, em cima, rodou, rodou Ela se empolgaram com o rei da cavalgada Elas se empolgaram com o rei da cavalgada Novinha te diga uma coisa, primeiro tu pula em cima da vara, da vara Novinha te diga, ela vem cavalgando, vem bebê, vai Ela vem cavalgando, 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 cavalgando Galera do gueto, alô Hugo, chega, Gabrielzinho, cdz Gabriel, cdz, o bó, vai, vai, vai Ela vem cavalgando, alô Léo, chega Cadê Léo, rapaz? Alô Jades, bairro, tá tá com aquele abraço, chega Ela vem cavalgando, ela vem cavalgando, 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 cavalgando Carreira pitbull, caminhão transformis, Alô Marcel, empurrou o seu, negão Chega Ela vem cavalgando, ela vem cavalgando, ela vem cavalgando Ela vem cavalgando, é o rei dela, você a melhor, vem Ela vem Cavalca, Cavalca, Cavalca Ela vem Cavalca, Cavalca, Cavalca Ela vem Cavalca, Cavalca, Cavalca Chega! Ela se guia! É mais uma da longe original Fofoca Salvador Lujúlio, meu parceiro Chega! Olha o meu dentista Olha o doutor Marco Pra você que desacreditou A rei delas chegou, negão Imagine, produções, aluno nenhum Morais Aê gatinha, tá batida, por quê? Vamos na festinha, pra tu subir e descer, bebê Aê novinha, tá batida, por quê? Vamos na festinha, pra tu subir e descer Vai mãe! Pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Alegria a cidade Pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Do chão, do chão, do chão Quero ver as vidinhas do chão, as vidinhas do chão As vidinhas do chão, as vidinhas do fly As vidinhas do fly no chão As vidinhas da arena do chão No chão, no chão, no chão, no chão Vai descer, 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 vai descer Vai descer! Aí pra banda, atenção, vambora, vambora Por onde a gravação? Esquece o ex Deixa ele pra lá Levanta tua cabeça, gatinha E vem dançar com o RD Esquece o ex Deixa ele pra lá Levanta tua cabeça, novinha Vem dançar, eu quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Subir e descer Quero ver, quero ver, quero ver Subir e descer Eu quero ver, quero ver, quero ver Subir e descer Quero ver no chão No chão, agradece, sensual Vai, 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 ó Pode ser, pode ser, pode ser Chama Léo, chama Léo, chama Léo Chama Léo Vai descer, chama A lojinha legal Vai descer Alegria, cidade Vai no chão, no chão, no chão Vai, vai, no chão, no chão, no chão, no chão Vai no chão, a lojinha com bó, vai descer, a ideia chegou, chama, vai no swing, no swing, no swing, vamo A regadinha tá na partida, por quê? Leva o trio, voltou, que swing é esse, cidade? A regadinha tá na partida, por quê? Vamo na pertinha, pra tu subir e descer no chão, 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 chão Vai no chão, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, do chão, no chão, agacha, agacha, vai, 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 Vai descer, vai descer Chão, 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 chão Vai descer do chão, chão... Vai descer, vai descer, vai descer... Descer, descer, descer... A lojinha negão chegou, a rendela... Vai descer, vai descer... Vai descer, já foi... É mais uma da loja, é pra tocar no paredão Soneca paredão, F7 paredão Oficial Victoria Lofabio, tamo junto meu pai Chega, chega pra lojinha Ela me pirraçou, disse que eu sou fraco Ela me pirraçou, disse que eu sou fraco Eu falei, novinha então fica de quatro Novinha então fica de quatro Novinha então fica de quatro Fica de quatro E aí, bora na posição Vou meter de quartão Vai, pô, faz a posição De quartão é a posição de quatro De quartão, de quartão, de quartão O MT de 4 O MT de 4 Vai, tu faz a posição O MT de 4 O MT de 4 Menos swing, banda, mano, swing, banda, arrederal, zumbor Aí, ela me pirraçou, disse que eu sou fraco Ela me pirraçou, disse que eu sou fraco Eu falei, no vitor fica de 4 No vitor fica de 4 No vitor fica de 4 Fica de 4, fica de 4 Aí, para da posição, vem, vem O MT de 4 O MT de 4 Comitê de Quatão, de Quatão Comitê de Quatão Comitê de Quatão Comitê de Quatão Comitê de Quatão Faz a posição com a solda Fabrício Autocenter Alupinho Suspensões Chega! Comitê de Quatão Comitê de Quatão Aqueles aí De Quatão Comitê 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 de Quatão É mais uma da loja Cadê Léo, rapaz? E vamos! O derro tá frenético e ela já tá chapada A coisa foi esquentando e eu tomei foi uma bala No quarto do motel, ela foi tirando a roupa Agachou e mamou até o sofá botão Vai, vai Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto JM, 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 JM Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Alô, Lucas, no bonete o ouro que chega pra melhor, vai, vai Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Lucas, no bonete o ouro que chega Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Baixa, 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 baixa Sensual e vem Alegria cidade Sensual e vem Ela agachou e mamou e depois pediu pra eu botar Vem, bebê Fica, faz a posição, vai Faz a posição Faz a posição Chega pra loja Faz que pai, eu amo, o RD gosta Faz a posição pro RD Faz a posição pro RD original Original Ela vem, ela vem, ela vem Vai Eu boto, 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 eu boto Ela toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu boto, eu boto, eu boto Vai, vai Loja É mais uma da loja Ele Chama Chega pra loja E aí, bebê Fala comigo, meu gato Aloninho F7, paredão Soneca, paredão Agora você vai me falar do jeito que você gosta Mãe Sensual, lojinha Fiquei com a novinha, se ligar Oh, que viagem Fiquei com a novinha, se ligar Oh, que viagem O Gela me liga, diz que tava com saudade O Gela me liga, diz que tava com saudade Me fala aí, novinha, o jeito que você mais gosta Me fala, Vitória Eu gosto Quando bota empurrar toda Bota empurrar toda Na minha chanta Eu boto em você Seu bota, faz a posição, vai vai Ai, vai Ai, vai Chegou, legal Seu bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Eu gosto quando bota empurra toda Bota empurra toda Bota empurra toda, não me chata Eu gosto quando bota toda Já mostra a gravação Isso faz a posição, faz, faz, faz Faz a posição Faz, 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 faz Faz a posição, faz, faz, faz Faz a posição, faz, faz, faz É mais uma da lojinha Faz a posição, faz, faz, faz Faz a posição, faz, faz Faz, 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 faz Faz a posição, faz, faz, faz Aquela, 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 aquela Eu gosto quando bota empurra toda Bota empurra toda Bota empurra toda, não me chata Eu gosto quando bota empurra toda Bota empurra toda, não me chata Eu gosto quando eu boto empurrar toda Eu gosto quando bota a A.R.I.D. É, o CR3 A lojinha Javassa, gravações Alegria, cidade Que a rei delas chegou, negão É mais uma da loja Essa é pra equipe do Tadala Ô, Rogênio Rocha Chega Pra loja Nessa chuva só uma transa e um sexo de 5 horas É banho de donzelos e virgens que não transa E pra aguentar, não ficar no sofrimento Sexo, 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 sexo Transa, transa, transa Transa, transa A lojinha original, bebe A da lavadeira Sexo, 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 sexo Ei Pepinha, ei Pepinha, ei Pepinha, ei Pepinha Cuja gravação Chega A lojinha Origina Carreta Pitbull Carreta Pitbull, o senhor de paredão Chega Pra lancer Ô Marcel, caminhão, transformes RG paredão F7 paredão Pusso, Fabio Nessa chuva só uma transa e um sexo de 5 horas É banho de donzelos e virgens que não transam no Ford Nessa chuva só uma transa e um sexo de 5 horas É banho de donzelos e virgens que não transam E pra aguentar, não ficar no sofrimento, tomo tadala E transa, 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 sexo, 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 sex Nessa chuva só uma transa e um sexo de 5 horas É banho de donzelos e virgens que não transam Não fode nessa chuva só uma transa e um sexo de 5 horas É banho de donzelos e virgens que não transam E pra aguentar não ficar no sofrimento Transa, transa, sexo, sexo tá dá-la Amém.